Você sabia que na Play Store tem um jogo do One Piece escondido? Na sua Play Store, se você pesquisar One Piece PSP, o primeirão da lista é o famoso One Piece Homestown. Ao abrir, você só baixa uns dados, depois é só jogar. Eu recomendo você jogar offline. E esse game, ele simula o emulator PSPP. Clicando no voltar do celular, tem as configurações aí do emulator. Esse jogo é bom demais e é um quebra galho pra você se divertir. Comente se curtiu.